É isso mesmo, a corrida será no dia 9 de novembro e para falar sobre a corrida estou com a PRF Rayane. Olá Rayane, de que maneira a corrida vai ajudar no combate ao câncer infantil? Olá, bem-vindos a todos. A corrida é uma parte da campanha Policiais contra o Câncer Infantil, é uma das etapas da nossa campanha, né? Parte da renda arrecadada na corrida, nas inscrições da corrida, ela é revertida totalmente para a Liga contra o Câncer, parte dessas inscrições. Hoje nós iniciamos a campanha, lançamos com doação de sangue, todos os policiais que tiveram presentes hoje na superintendência foram até o Hemonorte doar sangue. A corrida é uma outra etapa onde a gente também vai arrecadar alimentos não perecíveis quando o atleta for pegar o seu kit e também teremos o encerramento da campanha no dia 20 de novembro, onde a gente faz uma festa para essas crianças, onde elas podem brincar nas viaturas, se divertir com os policiais, ter um dia diferente para acalentar elas que já sofrem de uma doença tão triste. E como surgiu a proposta da corrida? Então, a campanha já existe desde 2014 no Brasil, iniciada pelo Estado do Goiás. No Rio Grande do Norte, essa é a quarta edição da campanha e a terceira edição da corrida. A corrida, ela marca, chama a atenção da sociedade, então a gente está querendo com a corrida mostrar sinais e sintomas de câncer infantil, para a BR, para as pessoas observarem sinais e sintomas de câncer infantil, porque é um diagnóstico precoce, a chance de cura é bem maior e também como forma de arrecadar fundos para doar para o hospital que tanto necessita de doação. E quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Estamos arrecadando leite em pó em todas as nossas unidades da PRF, todos os postos nas BRs, na superintendência. A corrida está disponível no site 10milhasprf.com.br, todo mundo pode se inscrever até o dia 27 de outubro, as inscrições já estão se encerrando, então a gente fala, quem quiser correr, quem quiser ajudar, corre lá, se inscreve. Também pode ajudar doando sangue no Hemonorte, que muitos pacientes com câncer necessitam de bolsas de sangue. E também pode fazer as suas doações nas casas de apoio, que sempre fazem constantemente, todo ano eles estão lá pedindo doações. Então, quem puder ajudar, tanto nessa época do ano que a PRF encabeça a campanha, como em todas as épocas do ano que outras instituições também fazem campanhas de doação para ajudar crianças com câncer. Qual vai ser o percurso da corrida? Vai sair de onde e vai até onde? Então, sai ali da Arena das Dunas, a largada é na Arena das Dunas, indo até o bairro de Emmaus e voltando pelo mesmo percurso. É importante ressaltar que é um trajeto inédito, é a única vez que a PRF realmente fecha um trecho da rodovia, por ser uma causa nobre, uma causa social, por ter esse cunho de ajudar o próximo, esse papel cidadão que a PRF sempre desenvolveu. Então, a chance de quem quer correr na BR é nesse dia. Aproveita e faz um convite para o pessoal que está em casa e convida o pessoal para ajudar a apoiar essa causa, né? Que é tão importante. Então, convidamos você que está em casa para ajudar, seja de qualquer uma das formas expostas aqui, venha correr com a gente, faça sua doação de leite em pó, vá até uma das nossas parceiras associadas GAC ou do Vapaiva e colabore, faça a sua parte. Muito obrigado, viu, Rayane? E é com vocês no estúdio aí.